E aí, meus roblos, o Mnell aqui no nosso Trials Fusion e tem um tem uma notícia né chata né chata triste não sei vocês vão dizer aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá então temos duas fucking pistas e encerrou não encerrou não encerrou a série na verdade o que acontece é que a gente tem que esperar agora vamos voltar lá que a gente tem o o welcome to absciss abiss abissessess né e nós temos que aguardar chegar aqui o fire in the deep fault 10 e olha ali velho não até vou ver olha ali parece interessante aí e o after the incident então são esses três pacotes de conteúdo que estão vai sair não sei quando é que sai e daí a gente vai dar segmento né enquanto não sai essas pistinhas vamos para essas duas para chegar no finalzinho da parada do rolê né uma fmx aqui de boa pegar nossa fox bats tensão a superfície voe como uma baleia assassina vai free willy se sentir a referência vamos lá na fmx aqui eu manjo nada eu manjo nada ô ô ô ô ai 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 não vamos fazer direito eu sei que tem umas malandragens que dá muito muito ponto assim ó tipo isso aqui ó segurar um tempão um lugar um uma manobra assim ó só que tu não pode usar muito a mesma manobra que que acontece é ela ela fica tipo ela desgasta a pontuação agora fazer esses backflips assim eles não ajudam. O que ajuda mesmo é... Ah, ah, oh, oh, oh... Ah, guri, meu Deus do livro! O que ajuda é não errar, né, principalmente. Eu acho que... Eu tenho certeza que da ponta é andar dentro dessa bagaça aqui e segurar... Opa! E segurar as manobras e diversificar elas, né, principalmente. Essa que eu fiz, por exemplo, não deu nada, não deu nada. E, ah, e se não errar, fica o multiplicador ali, né? O problema é quando tu faz a manobra e ela volta muito rápido, ele meio que chicoteia a moto... Ah, ah, ai, ele meio que chicoteia a moto de volta pro... pra pista e pode dar uma porcaria, né? Opa, opa, vou segurar aqui. Agora eu vou segurar essa aqui. Eu vou segurar essa aqui. Eu vou segurar agora pra mudar pra cá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aí, agora eu peguei ponto demais. Agora... Nossa! Agora foi uma loucura! E acabou! Alê, e aí? Será que eu peguei ouro? Será que eu peguei ouro? Não. Ah, novo recorde... Novo recorde pessoal! Eu não peguei ouro! Apareço com um pinguim... Ou melhor, cadê eu? Então tá, né? Vamos que vamos! Não peguei ouro, velho. Tem que fazer 80 mil! Olha ali a pontuação pro ouro! Eu quero nem saber como é que é pra fazer o platina. Bom, na realidade eu quero saber sim. Vamos ver os japoneses lá. Ó, vocês vejam bem que não é o mesmo cara, aquele do... do Trials, né? O cara que manjava do Trials não faz o FMX também. Esse é o Oliver e vamos ver vamos ver qual é que ele tá mandando aqui. E vai começar o Reboletion. Olha a roupa do maluco, velho. Interessante que nem a roupa... Olha o que eu falei de segurar, ó. De segurar um tempão, ó. A manobra. Nossa, o cara já arrancou com 9 mil, cara. Eu arranquei com mil e tanto. Achei que era muito. Olha, já tá no multiplicador 4. Tá em 6 mil, cara. O cara vai tirar muita pontuação. Bom, ele tá no primeiro lugar do mundo, né? Mas aquele lance que eu comentei sobre segurar a manobra vocês podem ver que realmente é fato. Vamos ver o que ele vai fazer aí nesse... Nessa engrenagem aí. É, não tem muita coisa pra fazer mesmo. Até peguei mais ponto nesse caso, esse otário. Mas os frontflip e backflip, eles ajudam pelo no mucho. Né? Vocês vêem que faz um só. Ele segura bastante a manobra no lugar. Tá no multiplicador... O que? Como assim não é mais possível replay, filho da mãe? Então, esse cara ganhou e era isso, né? Obrigado aí, Uplay. Você é um bom sistema de guardar as coisas. Vamos combinar que essas paradas só acontecem nos meus vídeos, né? É jogo que trava, é recorde que não tá completo, mas vamos nesse aqui, que esse aqui é um jogo de habilidade. E é muito divertido esse jogo aqui, cara. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A área labiríntica. Já peguei ouro, né? Desculpa, eu sou muito bom. É isso mesmo, se quer nem saber. Subir rápido demais vai lhe causar doença de descompressão. Será? Então, consiste no seguinte. Eu estou em chamas, e aí eu vou ir pra água. Enquanto eu venho pra água, beleza. Eu tenho que aguentar o meu ar no lugar. Entendeu? Aí, quando eu tô no solo, eu não posso se explodir. Sabe se explodir? Então, aqui, ó. Aí, aqui embaixo, eu controlo o rolê pra... Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, 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 ah. Essa é... Ai, 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 ai. Eu tenho que ir longe. É, é, é a clássica... Aguente o tempo que der pra aguentar. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Não, 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 não. Aê. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Bem, 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 bem. Esses jogos de habilidades são legais, cara. Ah, no Trials HD, como vocês puderam ver, ele tá numa seção totalmente separada. Aqui, ele faz parte do... Do carry, né? Do... Da... Ai, peraí, 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 peraí. Peraí, peraí que eu tô ligado nesse lugar aqui que eu... Eu, da outra vez, eu não passei. Ele tá... Ele tá, tipo, separado. E aqui... Ai, meu Deus. Que momento... Que momento... Como é que é? Alex Kidd aqui, velho. Ou Super Mario, sei lá. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ai, não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Aê. Ah, eu tinha ido longe, cara. Ah, não, não, não. Eu quero tentar de novo. Eu posso, né? Eu posso tentar de novo. Meu Deus do céu. É, é... Não é... Não é... Não é... Não é... Não é... Então. Não é tão tenso, né? Você pode ficar sem oxigênio ou virar carvão. Tipo assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Opa. 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 O... Não. E o interessante desses jogos de habilidade é que tu vai bem. Uma hora tu vai bem. Outra hora tu vai muito mal. Que foi exatamente o que aconteceu logo no início ali. Que eu caí já de cara, né? Já dei um rolê. Vamos pegar uma... Vamos pegar um... Isso. Pegar um boost aqui no bagulho. Que... Cara, é a pista... É a pista de habilidade mais... Vamos... Calma aqui. Aqui tem que ter muita calma nessa hora. Porque é... É... É mais difícil do que aparenta. E falando em ser mais difícil do que aparenta... Vamos andar de cara com as bombinhas de novo, né? Vamos andar de cara com as bombinhas. E... Cara... Meu Deus do céu. Prestar atenção. E comentar o bagulho. É muito difícil. Meu Deus do céu. Eu não acredito que eu tô passando. Passei. 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 Vamos vibrar junto. Ré. Ré. Eu passei. Vamos vibrar junto. Ré. Não morri. Eu vou saltar agora e me ferrei. Meu Deus. Meu Deus. Não. Não, 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 não. Volta, 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 volta. Desfaz, desfaz, desfaz. Aê, cacete. Não, 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 não. Tá. Já tá de bom tamanho. Já tá de bom tamanho. O interessante é que vocês viram que eu tô com um novo recorde pessoal ali. Mas eu peguei ouro nessa bagaça. Então a distância que eu percorri agora foi 476. Eu percorri... É, não. Agora entrou o recorde, mas ainda não chegou em 550. Que é pra pegar a platina, né? Mas vamos ver o cara que passa isso aqui. Que é muito legal. O cara faz mil e tantos metros, velho. O cara anda pra caramba. A roupa... Também é outra roupa diferentona aí. Esse é o tipo do cara que bateu o recorde de tudo que ele pode bater. Daí ele liberou as roupas. Eu sei que tem algumas coisas que tu só consegue liberar nesse jogo. Se tu jogar o... Aquele do Mobile. Aquele Trials of Frontier. Que é muito ruim, cara. Porque... É... É aquele jogo que faz tu querer gastar dinheiro, entendeu? Porque tu tem que esperar tempo e não sei o que. E etc e tal. E compra isso. Acelera aquilo. Acelera o tempo de montagem da moto. E daí acaba... Acaba que tu fica frustrado no jogo. Eu não gosto de jogo assim. Porque é muito frustrante, entendeu? Tu quer continuar jogando. Tu não quer esperar. Ah, espere carregar não sei o que. Espere a sua moto ser consertada para o dia seguinte. Imagina isso no console, cara. Que horrível que ia ser. E o cara tá tirando de letra. Olha só, velho. Vai passar por cima das bombas. Tá. Chegou no ponto onde eu cheguei. Que recém são 450 mil metros, né? Básica... 450 mil metros o cara já percorreu... O cara já percorreu 500 quilômetros no bagulho. Agora sente só isso aí. Além de ter que passar tudo aquilo ali. Obviamente eu não ia chegar tão longe, cara. Existe uma física um pouco diferente nesse cenário também. Que o cara... Tu tem que passar, fazer um trailzinho ali. De um ângulo que tu não tá habituado. Talvez seja até isso mesmo. Que te atrapalha. Porque esse ângulo normalmente tu não joga no Trials. Tu joga... Tu joga a outra... Meio de lado, assim, né? Um pouco mais perto da moto também. E o cara já sabe exatamente onde cair. O cenário, pô, é super bem construído. Essa é uma das coisas que eu... Acho muito foda no Trials, né? Que é a construção do cenário pela galera da Red Links. Que faz essas pistas padrão, né? E também a construção do cenário dos usuários. Que é muito, muito, muito bacana. Vai, vai fião. Vai fião. Acredita, acredita. 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 Você vai. Você fez mil e tantos cimentos. Vai lá. Vai lá. Isso aí. Opa. Isso aí. Isso aí. O cara tá tirando de letra. Muito, muito, muito de letra. Eu fico imaginando quanto tempo o cara levou jogando essa pista pra terminar. O pessoal diz que eu tenho muita paciência com as pistas, assim, que eu tento terminar e tal. Aí ele consegue pegar energia. Isso eu acho muito bacana. Aí ele consegue ver que ele tá recarregando toda a energia dos bagulhos ali, ó. De boa. Mas eu tava dizendo pro pessoal que eu tenho muita paciência, cara. Mas paciência tem esses caras, meu. Que decoram as pistas pra poder ser o número um. Entendeu? Tipo, ah, eu vou ser o número um do mundo. E essa pista, ela tem um final. Eu acho que ele já tá chegando no final dela, por sinal. Tem uma área que é totalmente fechada de bombas. E que realmente é o fim da pista. Tipo assim, entendeu, cara? Para. Para de ir adiante na pista, por favor. E ele já deve tá chegando. Aí, ó. Chegou. Aí ele não passa nem a pau, né, velho? Não passa. Não tem jeito. Então tá agulizada. Esse foi o Riders of the Rustland. Que eu acho que é o nome desse... Desse primeiro pack da Season Pass. Onde veio Empire of the Sky. Welcome to Obsess. O Abyss. O Abyss. O Abyss. O Abyss. O Abyss. Não esqueçam de dar like. Para ajudar na divulgação do canal. É muito importante. Se tu tá assistindo o vídeo agora. Dê um like. Que isso vai reforçar muito o canal. Para que tu mesmo que tá assistindo o vídeo. Possa receber os vídeos novos. Que estão por vir. E etc e tal. Quanto mais like vocês dão. Mais o YouTube vai entregar para vocês. Os vídeos da Box. As paradas funcionam mais ou menos desse jeito. Não se esqueçam de compartilhar no Facebook. E no Orkut. Também. Que vai que dá, né. Vai que rola. No Bado. Talvez. Fala para o vizinho. Valeu. Fala para o vizinho. Boyz. Yo. Skars. We the new generation of this hip hop thing. We the new generation of this hip hop thing. We west. Cause we west. Cause we west. Cause we west. Cause we west. We west.